Fala pessoal, vídeo novo na área, abrindo a caixa, recebemos aí do nosso parceiro loja arduinoomega.com.br é de lá mesmo Rodrigo, é ó, arduinoomega.com.br Pessoal, acessem, vocês vão ter 10% de desconto em todas as compras que vocês fizerem na loja do arduinoomega, utilizando o cupom desconto qual, 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 eletrônica para todos, tudo junto, no final da sua compra, ok? Esse é o compromisso da loja arduinoomega pra vocês. Isso aqui é produto de lá, pra quem tiver dúvida, acessa aí o blog eletrônica-para-tudo.com pra poder ver lá, tem um banner lá, onde tem o endereço do arduinoomega, tá? E vocês acessem no final da sua compra, bota esse cupom e vocês vão ter 10% de desconto. Vamos ver. Vamos ver o que tem. Tá escrito frágil, mas já viu, ó, que o correio, como sempre, pra o correio, nada nessa vida é frágil. Eita, olha aí, pessoal, arduinoomega.com.br. Eita, vem muita coisa. Olha isso aqui. De montar, né? Haja parafuso, pessoal. Olha isso aqui. Que legal, né? Um kit pra montagem. Acredita que eu que esteja, ó, um kit de braço robótico. Que show. Que show de bola isso aqui pra montar. Vai dar um trabalho, mas esse trabalho é legal, né? Olha que legal as pecinhas, ó. Tá ganhando, né, pessoal? Eu acredito que isso aqui é madeira, ó, pessoal. Vamos abrir pra mostrar. Esse vídeo aqui eu só vou abrir o produto, não vou montar nada, tá, pessoal? Esse aqui, olha que legal. Ele solta daqui de dentro, mas é madeira mesmo, foi cortada a laser, ó. É, vai ficar legal quando montar, né? Será que eu vou conseguir botar essa parada? Olha aí, ó. Pera aí. Vamos lá. Pra não cair, eu tenho que fechar isso aqui. Ótimo, né? Caraca, olha quanta peça, pessoal. Vem aí, ó. Não sei que parada é essa. Não sei o que é. Ah, isso aqui deve ser de robô seguidor de linha. É um infravermelho. Temos outro infravermelho. Temos aqui, ó. Um módulo joystick. Eu nunca montei desse aqui, não, pessoal. Módulo joystick pra movimentar o braço robótico. Outro joystick. Vem aqui, ó. Cabo USB. Vamos ver. Pessoal, lá. Olha o cuidado da loja Arduino Omega, pessoal. Tá. Olha isso. Tudo bem embalado, tudo bonitinho. Valeu, Renan. Olha aí, ó. sensor, vamos botar pra cá. Sensor ultrassônico. Isso aqui é, acho que é pra um drive, pra ponte H. Pessoal, eu não vou abrir agora, porque eu não vou mexer agora, ó. Um Arduino Nano. Olha aí, ó. Um Nano. Arduino Nano. E uma porrada de peça aqui. Eu acho que isso aqui pode ser... Eu acho que é do braço robótico ainda, pessoal. Olha quanto servo o motor, ó. Um. Dois. Três. Quatro servos. Tá. Fora transistor pra montar. Ó. Isso aqui tem que montar. É. Haja peça. Legal. Rodrigo, tu não gosta disso? Pois é, né? Gosto não, né, pessoal? Gosto não. O que mais? Pessoal, ó. Isso aqui tudo vende na loja arduinoomega.com.br. Então, é aquele negócio. É. Eu não sei quanto custa esse produto aqui, não. Mas dá pra ver, né? Pela qualidade. Dá pra ver a embalagem. Eu tô falando pra vocês que eu recomendo o que é bom e o que eu uso. A prova tá aí. Quem conhece o Rodrigo sabe disso. Então, ó. Com cupom Eletrônica para todos. Vocês ganham 10% de desconto em qualquer compra. Lembra disso. Olha aqui, ó. Mais um kit. O carrinho seguidor de linha. Ó. O robozinho seguidor de linha. Ó. Que show. Motor. Motor, ó. Motor. A rodinha. Olha aí, ó. Esse também vem de lá. Tudo é de lá, na verdade. Esse aqui que é bacana, ó. Componente pra montar. Soldar. Rodrigo nem gosta. Né? Funciona com pilha. Dá pra ver. E aqui deve estar o chassi dele, né? Ah, ah. Olha aí. Olha que show a placa. Olha aí. Bonito, né? É dupla. Dupla face. Não, não é dupla face, não. É uma face só. Mas tem uma serigrafia bem bacana. Camada bonita de cima, né? Olha aí, pessoal. Olha a serigrafia. É, realmente, ó. Bem feito. Bem feito. Esse robô, normalmente, ele vai ter que seguir uma linha, entende? Ele vê, vamos dizer, né? Ele sabe onde ele tá caminhando. Um manual, tudo em chinês. Mas vocês sabem que eu entendo o chinês pra caramba. E o bacana não é nem o manual, ó. Ele vai seguir essa linha, esse robô, normalmente, né? O legal desse tipo de kit é que a pessoa aprende como soldar. Claro, é, a diretora tá falando, né, pessoal? Estuda sobre os componentes. Pra quem tá iniciando na eletrônica, nada melhor que esses kits educacionais. Na verdade, é educacional, mas tem muita Olimpíada Brasileira de Robótica aí. Ou outras Olimpíadas que utilizam. E, ó. Aprender a estudar esquemático eletrônico. Pelo menos veio o esquemático eletrônico do circuito. Cara, isso aqui é muito show. Logo, logo, vamos montar. Vou começar, acho que, por ele até. Vou deixar o braço robótico por último, já que, provavelmente, não vou conseguir fazer em um vídeo só. E nem sei se eu vou conseguir montar, assim, de cara. Então, comentem aí. Empecilhos acontecem. Comentem aí quem já montou o braço robótico. Quem já montou o robô seguidor de linha. Comenta aí. Qual que vocês querem primeiro? E olha esse, pessoal. Mais um kit. Esse aqui já é maior. Olha o tamanho das rodas do bicho. Borracha mesmo, olha. Eu não vou abrir agora, porque isso aqui é um plástico. Vai cair, ó. Tem muita pecinha aqui dentro. Olha, esse é outro robôzinho. Pessoal, todos esses kits na loja arduinoomega.com.br Arduinoomega.com.br Então, eu tenho um kit aqui. Um outro kit aqui. E como eu estava falando, outro kit aqui que é... Acompanha tudo, ó. Pela parceria aí com o canal arduinoomega.com.br Haja parafuso e haja peça. Mas tudo muito bem embalado. Ainda está aqui no saquinho de anti-estática. Eu queria aí agradecer ao Renan. Ó, sou pro próximo. Pelas peças. E assim que eu puder, a gente vai gravar a montagem desse vídeo. Esse vídeo aqui realmente era só para mostrar o que chegou, né? Que fazia tempo que não chegava nada com essa pandemia aí. Então, agora tem coisas para fazer, né? Pessoal, espero que tenham gostado. E eu deixo aí, ó. Arduinoomega.com.br Deixa o teu joinha. Quem já comprou na loja, teve um bom atendimento, ou tem alguma coisa para falar, comenta aqui embaixo. Vou deixar vocês aí com água na boca. Porque peça é o que não falta por aqui. Olha aí. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.